da Paraíba. Várias equipes embarcaram na manhã de hoje rumo aos municípios paraibanos. Acompanhe comigo, vai. No centro de ensino da Polícia Militar, em Mangabeira, as tropas acertavam logo cedo os últimos detalhes para o embarque. Neste ano, a segurança também tem a ver com proteção contra o vírus. Por isso, kits com álcool gel foram preparados. Todos estavam de máscara. A tropa recebeu as orientações para a missão de garantir tranquilidade nas eleições 2020. Além dos 4.500 homens por dia, contando de hoje até segunda-feira após eleições, a PM também vai contar com mais de 1.400 viaturas, incluindo os helicópteros AK-1 e 2. Todo o planejamento foi feito em conjunto com o TRE e também com o Ministério Público Eleitoral. Há um conjunto de ações. A Polícia Civil estará nas ruas também, dentro de um contexto de que a população precisa ter tranquilidade para fazer as suas melhores escolhas e o exercício pleno da democracia sejam a festas. Representantes de diferentes forças de segurança estavam presentes na abertura da operação. Isso aqui é uma clara demonstração do espírito de unidade que o Estado acolhe nesse momento, o Estado com sua responsabilidade, o TRE com sua responsabilidade, Justiça Eleitoral, Ministério Público, juízes eleitorais, todos envolvidos aqui, Polícia Federal, todos envolvidos com o mesmo propósito de garantir a segurança nesse período de eleição. O Corpo de Bombeiros, como parte da segurança pública, estará disponibilizando uma parcela do efetivo para reforçar exatamente nessa fase do pleito eleitoral. Então, nós vamos também reforçar as nossas unidades operacionais, os quartéis vão estar todos com reforço para garantir a segurança durante o pleito eleitoral. A Polícia Civil atua de forma suplementar na questão do crime eleitoral, onde não atua a Polícia Federal. Aqui é a região metropolitana de João Pessoa, Campinão Grande e Patos, e algumas cidades, como Cajazeiras, Guarabira, Bananeiras, terão atuação da Polícia Federal na questão do crime eleitoral. Joás de Brito, que a partir de hoje se torna presidente do Tribunal Regional Eleitoral, participou da solenidade. É um desafio grande, mas o desembarro do Zé Ricardo Porto, desde quando assumimos, assumimos juntos, e ele dizia que, na verdade, existiam dois presidentes no TRE, porque já havia essa perspectiva de haver um adiamento das eleições. Então, ele pediu para que eu acompanhasse todos os eventos, tudo o que ia acontecendo. Inclusive, eu participava das reuniões de presidente com o ministro Barroso. Então, eu tenho conhecimento de tudo o que tem acontecido no TRE. A democracia é a escolha para que você possa mudar as coisas no seu município. É importante que você vá votar, é importante que você faça a mudança. E essa é a oportunidade, com o seu voto. Após os ritos da solenidade e da apresentação de tropas, os homens e mulheres das forças de segurança embarcaram com destino ao interior do Estado. E mais uma informação, né? Que, por unanimidade, o desembargador Saulo Benevides foi eleito presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba para o Bienio 2021-2022. A votação foi realizada durante a sessão ontem à tarde e após se acontecer...